O déficit de R$ 230 bilhões nas contas públicas durante o primeiro ano do governo Lula III apresenta um desafio significativo. Haverá vida no Brasil após esse desastre? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Apenas em janeiro deste nosso fatídico ano de 2024, 19% do valor comprometido do orçamento previsto no ano anterior já foi desembolsado. Será que esse ano só vai ter cinco meses? E falando em 2023, o déficit de R$ 230 bilhões nas contas públicas durante o primeiro ano do governo Lula apresenta um desafio significativo, representando o pior resultado, desconsiderando o ano do micróbio chinês. Se depois desse artigo você não der aquela risada que faz o estômago doer ou quebrar alguma coisa em sua casa, já pode se considerar um verdadeiro mestre do bom humor. Eu já estou quase apelando para o bom e velho Rivotril, engolido com a ajuda de um drink a cowboy só para aguentar o tranco. E até tranquei a bloca e joguei a chave fora, por pura precaução. Calma pessoal, é só uma piada. Ninguém aqui vai prejudicar sua vida. O governo já faz isso por nós. Mas vamos lá, porque a informação descentralizada e distribuída deve chegar ao máximo de pessoas possíveis. Então, faça-me o favor e mande esse textão para o seu tio Sousa ou para a sua vovó centenária, que ainda fez aquele L para as últimas eleições, porque trazemos verdades indigestas. Logo no primeiro mês de 2024, o ano já revela tempos sombrios e um cenário desafiador para as finanças públicas e o bolso dos brasileiros. Nos resultados divulgados no Portal da Transparência de janeiro de 2024, na sessão de despesas, podemos observar que, no detalhamento de pagamentos feitos nesse ano, meus caros, sim, nesses 31 dias do ano de 2024, o governo pagou um montante de 19% para despesas do ano anterior. Isso, meus caros, representa 117 bilhões de reais. Viemos aqui, humildemente, pedir a ajuda dos gurus influencers em educação financeira. O que vocês diriam de começar o ano pagando dívidas do ano passado? E me poupem de qualquer explicação passapanista ou terraplanista ou marxista, que é tudo a mesma coisa. Parece que este ano teremos de ir do mil ao milhão. Não só cortando, mas extinguindo o cafezinho. Mas não só o cafezinho. Vamos ter que aderir a um jejum intermitente ou a um jejum penitente? Olha tudo o que o Estado faz por você. A Miriam Leitão, que deve ter comido um quarto de leitão no Natal, vai dizer que especialistas em nutrição recomendam o jejum intermitente. No caso, um jejum de 24 horas, como os ucranianos fizeram no Rolodomor, com a ajuda de Stalin. Ou ainda a nossa leitoa vai dizer que falta comida, mas você pode se tornar mais religioso, entregando tudo a Deus. É só vantagem no país do amor. Brincadeiras à parte, fique tranquilo, que há mais dados tristes do orçamento, nada familiar dos brasileiros. Em relação ao ano de 2023, o déficit de R$ 230 bilhões nas contas públicas durante o primeiro ano do governo Lula representa o pior resultado, desconsiderando o ano de 2020. O que houve mesmo nesse ano? Agora a pergunta-chave, para responder a pergunta que todos os endividados do meu Brasil querem fazer. Quem vai pagar essa conta? Como sair do vermelho? Ah, meu caro socialista, quem vai pagar essa conta é você. Sim, você. Pobre, endividado, desempregado, com uma família para sustentar. Porque por mais que eles expremam os super ricos, usem inteligência artificial para encontrar uns pseudos bitcoinheiros, nada disso, meus amigos, pagará esse rombo. E é agora o momento que todos tanto esperavam, a hora do grosso entrar. Analisando as receitas de janeiro de 2024, foram arrecadados R$ 423 bilhões contra um orçamento de R$ 18 bi. E isso, meu caro defensor do Estado, são mais de 2 mil por cento do previsto, projetado e orçado. Se você não acredita, sugira um passeio pelo Portal da Transparência na área de receitas, cujo link segue na descrição, onde você encontrará desenhos coloridos, animações e gráficos que são um verdadeiro show de horror. A relação entre o aumento da receita do governo e a situação financeira da pessoa física é inversamente proporcional, ou seja, conforme a receita do país aumenta, a situação da pessoa física tende a se deteriorar. Nesse caso, funciona a teoria de soma zero, já que o governo só dispõe daquilo que pode retirar da população. Então, vamos analisar alguns motivos que podem explicar a dinâmica do que vem pela frente. Inflação O aumento da base monetária pelo governo e a diminuição da produção pela estagnação econômica levará ao aumento dos preços dos bens e serviços, diminuindo o poder de compra e levando a um empobrecimento da população, que leva a um aumento do custo de vida. Assim, despesas essenciais como moradia, educação e saúde podem se tornar mais onerosas, impactando negativamente o orçamento. Mas como a inflação castiga mais os mais pobres, tende a aumentar a desigualdade social. A arrecadação do governo é distribuída de maneira desigual, enriquecendo o alto escalão e mantendo na miséria todo o resto. Primeiro os amigos do rei, depois o que sobrar para a população. Lembra até aquele célebre episódio do pica-pau. Um pra você, um pra mim. Dois pra você, um, dois pra mim. Impostos e encargos Como a conta do governo não fecha, e maldade nem pensa em cortar gastos, só sobra a opção de aumentar a receita do governo por aumentos de impostos e encargos. Pode esquecer aquela brusinha da chain ou daquela quinquilharia que você ia importar. Tudo isso já está sendo tributado, my friend. E só vai piorar. Mas a curva de Laffer não vai permitir que o episódio do governo cresça com o aumento de impostos, assim gerando mais dívidas públicas. Mesmo porque a esbanja precisa viajar. E o Naime precisa pagar os favores que promete e que prometerá, usando o dinheiro que você ganha e ganhará com seu esforço, como colateral de suas vãs promessas. Infelizmente, ninguém sabe onde está o fundo desse poço, é se é que ele tem fundo. E entre todas as alternativas possíveis para o aumento das receitas do governo, a vencedora foi impostos e encargos. O Tesouro Nacional recebeu grande parte de sua receita por meio da arrecadação de tributos, como impostos federais, contribuições sociais e taxas. Esses tributos são cobrados sobre a renda, o consumo, a produção e outros aspectos econômicos. O valor só em janeiro desse ano de 2024 foi de 224 bilhões de reais. Toda essa situação é simplesmente absurda e a cada novo dia parece ser uma oportunidade para o governo nos roubar ainda mais. O déficit bilionário, a discrepância entre o previsto e o arrecadado e a maneira como a receita do governo aumenta enquanto a qualidade de vida das pessoas comuns decai, são no mínimo indignantes. É como estar preso em um ciclo vicioso, onde o aumento de impostos e encargos só serve para beneficiar uma elite corrupta, enquanto o cidadão comum é deixado para arcar com o peso da máquina arrecadadora, uma relação desproporcionalmente esmagadora. A cada novo gráfico divulgado, a sensação é de que, em vez de uma gestão eficiente, estamos testemunhando um festival de más decisões que prejudicam diretamente aqueles que mais precisam de apoio. Enquanto os discursos políticos tentam pintar um quadro otimista, a realidade é que a cada novo dia parece trazer consigo mais um capítulo de um roteiro desolador, onde somos constantemente lesados pelo próprio sistema que deveria nos representar e proteger. Enquanto os políticos tentam nos vender um arco-íris de otimismo, a realidade é um desfile interminável de capítulos desastrosos, onde somos surpreendidos diariamente pelo sistema, que deveria ser nosso amigo, mas parece um vilão de novela. Imagine um mundo onde a vítima não é só não recompensada, mas é obrigada a bancar o encarceramento do criminoso, fora o bolsa cadeia. Bem-vindo ao Brasil! Os governantes, graças a Hobbes, cada vez mais se consideram acima da lei moral e da lei natural, nos brindando com a desculpa de que servir ao bem comum justifica atos imorais e anti-humanos. A ausência de controle sobre o saque do Estado é a cereja no topo desse bolo nonsense. Enquanto nos preocupamos com essa máfia de governantes, somos instruídos a apelar para a polícia estatal, para nos proteger do próprio Estado. Uma contradição cômica, já que a principal diferença do Estado é a obrigação de monopolizar serviços de proteção. O Estado, o autoproclamado monopólio da violência e o árbitro supremo na sociedade. Essa culpa recai agora em Max Weber. Vários autores, entre eles, John Calhoun, o profeta da política americana, já alertava sobre a tendência inevitável do Estado ultrapassar os limites da Constituição escrita. Afinal, inserir restrições na Constituição é como esperar que o vilão da trama se comporte bem, só porque há regras. Quando o partido dominante assume o controle, ele abraça os poderes que a Constituição concede, e as restrições se tornam um enfeite irrelevante para quem está no comando. O enredo, meus caros, é uma comédia de erros sem fim, erros estes que se traduzem em contas a pagar sem fim, nem finalidade. Agora é hora de encarar a dura realidade. O grosso entrou e está pesando toneladas de impostos sobre nossos ombros já cansados. O deste bilionário, a discrepância entre o previsto e o arrecadado, e a maneira como a receita do governo cresce enquanto nossa qualidade de vida despenca, são no mínimo dignos de um filme de terror financeiro. Talvez a única saída seja mesmo um bom destilado e uma noite de sono, ou um aeroporto. Quem sabe, ao acordarmos, essa comédia de erros chamada governo tenha mudado o roteiro. Enquanto isso, é como se cada novo dia fosse uma oportunidade para o governo nos roubar ainda mais, e a única solução seja afogar nossas mágoas no amargo sabor da realidade. Mas nós aqui do Visão Libertária não nos surpreendemos com essa realidade, por mais triste que seja. Esse é o único resultado possível de um sistema democrático e coletivista como o que vivemos. O que temos feito é procurar brechas e saídas dentro do sistema, ou a despeito do sistema, ou em paralelo ao sistema, e são muitas. Veja algumas delas agora mesmo no vídeo. Fizeram o L? Partiu o agorismo. O link segue logo abaixo na descrição. Obrigado por sua audiência. Até a próxima!